Boa noite, oito horas em ponto, hoje é o nosso décimo dia, olha que incrível esse número, camisa 10 hoje, hein? É que a gente se encontra todos os dias, pontualmente, às 20 horas, aqui, e eu como host, né, dessa turnê aí de lives, totalmente adaptada para esse momento que a gente está vivendo, com um convidado VIP toda noite para você, e hoje a gente vai balancear aí a energia feminina e masculina, já entrego que o nosso convidado é um homem empresário, para compartilhar aí um pouco da nossa jornada. Eu me chamo Elaine Violine, tenho 37 anos, e há 14 meses eu conheci o que você vai conhecer hoje à noite. Essa noite foi preparada para você, que é convidado, e eu espero que, de alguma forma, né, faça sentido para você o que nós vamos compartilhar. Eu gosto sempre de deixar aqui a mensagem que o que está acontecendo no mundo virtual acontece no nosso mundo presencial todas as noites, né? Todas as noites, assim como hoje, várias reuniões dessas acontecem pelo mundo, e que o nosso negócio, ele é adaptado para o mundo virtual. Então, tudo que você vai ouvir aqui agora, quando eu tenho a oportunidade de estar ao vivo nas nossas reuniões, eu compartilho. A única coisa é que nós ganhamos a possibilidade de trabalhar mais, por incrível que pareça, mesmo diante desse cenário. Porque eu, por exemplo, que estou na cidade de São Paulo, eu não perco tempo no trânsito, eu consigo escalonar as minhas reuniões e potencializar aí, ao invés de trabalhar, fazer quatro, cinco reuniões por dia, eu tenho feito dez, onze, doze. E, para contar um pouquinho como que eu, mãe de três, né, casada, me conectei com essa empresa, com essa indústria, eu gosto muito de lembrar o meu ano de 2018. Eu sei que o momento que a gente está vivendo é um momento de crise mundial, de pandemia, de uma crise que eu observei muito, que é uma crise geral, né, não é só econômica, é uma crise fisiológica, por questão de saúde emocional, porque diante do caos, a gente não, a maioria não está conseguindo manter a saúde emocional no lugar, e óbvio, né, diante do cenário que está, é difícil mesmo. Mas, em 2018, a minha família passou por uma crise muito forte, né, a gente tem aí uma história, uma trajetória, tanto eu quanto o meu marido, de sucesso na vida, né, sucesso de um modo global. Duas pessoas que saíram do nada e foram construindo a sua trajetória ao longo da vida. Só que ele tem um pouquinho mais de idade do que eu, só que a idade é apenas o número aqui, né, nesse momento, e ele é um empresário bem sucedido que, em 2018, estava com três empresas quebrando. Ações judiciais, ações trabalhistas, bloqueio na conta, penhora, e naquele momento, a gente já estava com os nossos três filhos, eu me fiz a seguinte pergunta, eu gosto de boas perguntas, eu falei, como é que eu, mulher, mãe de três, que estava fora do mercado, vivendo aquele sonho de poder só ficar em casa com os filhos, que pra mim era um grande sonho? Como que eu posso voltar pra esse mercado de trabalho? E, através da literatura, eu cheguei nesse modelo de negócios que eu vou apresentar durante 30 minutos e vou passar a bola pro meu convidado, duplamente VIP, pra ele compartilhar a história dele, que tem muito mais tempo do que eu, muito mais coisas pra ensinar do que eu, e é um mentor, é um cara que me inspira demais, principalmente na questão aí familiar, que você vai ouvir através dele essa história, então, através de três livros, dois autores e três livros, Robert Kiyosaki, né, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre e o Negócio do Século XXI, entre outros, e o T. Harbeck, né, o segundo autor que escreveu O Segredo das Mentes Milionárias. Então, através dessa literatura, eu cheguei nesse modelo de negócio, eu não fui convidada como você foi hoje, eu me interessei e procurei as pessoas que eu descobri que desenvolvi esse modelo de negócio, porque elas já vivem esse negócio aí, vivendo a renda residual, eu procurei e fiz a seguinte pergunta, mais uma vez as perguntas me levaram dentro pra essa indústria, eu perguntei o seguinte, né, eu falei, Fabi, esse negócio de Junesse dá certo? E aí ela falou, sou suspeita, vamos tomar um café. Então, hoje, esse café que vai acontecer aqui, virtual, é pra eu apresentar o que foi ouvido. Lembrando, você vai ter o primeiro contato, muitas vezes, provavelmente você não conhece nada, assim como eu não conhecia lá em janeiro de 2019. Quem te convidou, você vai sinalizar, gostei disso, quero consumir, quero revender, quero empreender, quero fazer parte desse negócio, e aí a partir disso, vocês vão entender como que se encaixa e você vai esclarecer todas as dúvidas, tá? Minha mensagem é a mensagem aí que eu chamo de primeiro contato. Vou compartilhar minha tela com vocês, vou entrar aqui no meu YouTube, pra que eu possa ver também, porque quando eu coloco a tela pra vocês, eu não tenho contato, né, só pra ver se tá tudo certinho, acompanhar o som, o pessoal no chat aí, se puder escrever, se tá tudo certinho, pra vocês verem aí a tela, vamos colocar aqui, beleza, já tô vendo o meu retorno, estamos vendo assim. Essa, esse slogan, Generation Young, foi uma pergunta, gerou uma pergunta pros fundadores, né, e se a nossa idade fosse apenas um número, né, meu marido que vai fazer 61 anos, quando a gente tem de perto, a gente começa a compreender como essa frase faz sentido realmente. E aí foi fundada a Junesse, Junesse que significa Juventude em francês, apesar de ser uma multinacional norte-americana, que foi fundada em 2009, é a empresa de maior crescimento na história do setor. Em apenas seis anos de vida, ela bateu o marco de um bilhão em vendas diretas. Peça pra quem te convidou a te explicar um pouquinho mais, e seja curioso, pesquise quais foram as empresas que bateram esse marco. Aqui, nessa tirinha vermelha, chancela o nosso modelo de negócio. Aqui no Brasil, você pode pesquisar a Junesse dentro da BVD, pra você ver como que ela está sustentada e chancelada, e entender até um pouquinho como que funciona o mercado de vendas diretas no mundo. Está presente em 146 países, tanto os prêmios quanto a fundadora recebem os mais cobiçados prêmios todos os anos. Eu tive a oportunidade de ir lá na sede em Orlando, e eu conheci a sala dos troféus. Realmente, não tem mais espaço pra cabelho, já vão ampliar de tantos troféus que existem. Aqui no Brasil, há uma ação de marketing, a empresa adquiriu os name rights da Junesse Arena, antiga Arena HSBC, pra mostrar a magnitude da empresa mesmo. Tudo que vocês viram até o final de 2019, foram mídias espontâneas, as pessoas usaram, os artistas gostaram e contaram. É assim que os produtos agem. Você compra, usa e conta pro próximo, e esse próximo vai querer comprar. Eu espero que seja da sua rede a partir de hoje. Como toda empresa que pensa no lado humano, né, que precisa ter, acho que esse chacoalhão no globo, né, vai servir pra gente analisar muitas coisas. Óbvio que a economia é um fator principal, mas a gente tem que olhar pro todo. Qual que é a mensagem, qual que é o grande ensinamento desse chacoalhão global, pra gente entender. E a Junesse, ela já faz parte, né, em todo o país que ela atua, ela escolhe uma ONG, ou ela tem a sua própria pra ajudar aqui no Brasil, a ACD Graac, e na, tem uma semana, semana passada, o nosso CVO anunciou que foram doados 500 mil dólares para o combate do coronavírus, e aqui eu vou apresentar pra vocês, acabei de apresentar alguns números bem rápido, assim, da empresa, a associação onde você pode pesquisar, e agora eu vou entrar na parte dos produtos, porque sim, é através da movimentação de produtos que nós, distribuidores, construímos o nosso mercado consumidor. Essa construção começa hoje, pra você que é convidado, e ao longo da sua jornada, você vai vendo aonde você quer chegar, através dessa movimentação de produtos, que começa pelo consumo. E aí você, junto com o consumo, você revende, se você for como eu, que enxergou uma perspectiva diferente de tudo que você já conheceu até hoje, quer começar empreendendo, sinaliza pra quem te convidou. Esses produtos, eles são divididos em cuidados pessoais, anti-envelhecimento de fora pra dentro, o que a gente vê, o que a gente tá vendo aqui do lado de fora, e por que que a gente começa com esses produtos? Olha esses dois dados ali em cima, 60 bilhões de dólares são movimentados no mundo em maquiagem, e 262 bilhões de dólares são movimentados em cuidados para a pele. Nós estamos movimentando produtos em plena crise, por quê? Principalmente de Unesse, porque trabalhamos com longevidade, saúde e bem-estar. Pode anotar isso. Com o que que a Dioness trabalha? Longevidade, saúde e bem-estar. Sempre queremos isso, nesse atual momento, muito mais, tá? Falando um pouquinho desses produtos, eu vou começar pelo Ageless aí do seu lado direito da tela, que é um anti-rugas instantâneo, que tem efeito em apenas dois minutos, tem um vídeo incrível de dois minutinhos, peça pra quem te convidou mandar, pra você entender o seguinte, pode ser que você não queira consumir, você não precisa, mas se você precisa de dinheiro, ele é um ótimo produto pra você lucrar. Essa pessoa que vai falar que hoje, né, no primeiro ano de Dioness, movimentou esse produto, então sim, muitas pessoas trabalharam somente com um produto. Imagina com esse portfólio gigante e com tudo que vai acontecer ao longo de 2020, porque sim, lançamos três produtos no mês de março, enquanto o mundo tá em crise, lançamos produtos, não alterou em nada o nosso cronograma. E do ladinho dele, temos a linha Luminess. A linha Luminess é uma linha de tratamento da pele, que reduz a aparência de linhas finas e profundas, com uma característica que é uma patente, 200 fatores de crescimento. Peça pra quem te convidou a te explicar. Do ladinho, a gente tem a linha Dioness Spa, que é uma linha capilar, um anti-envelhecimento capilar, que tem nanotecnologia. Pede pra quem te convidou, mostra o antes e depois. Eu acredito que antes e depois faz muito sentido nesse momento, porque estamos precisando de dinheiro rápido. A economia precisa de dinheiro rápido, né? E do ladinho, a gente tem a linha Dioness Spa Botânicos. É uma linha, enquanto a linha Luminess trata, a linha Spa Botânicos, ela faz o trabalho de ou manutenção ou prevenção. Uma pele jovem que não precisa da Luminess usa a linha Spa Botânicos. Ela é orgânica e vegana, ou seja, entramos num nicho que cada vez mais cresce no mercado. Do ladinho, a gente tem a Envy. A Envy é uma linha de maquiagem que tem a mesma característica da linha Luminess. É uma maquiagem que trata a pele por uma patente, os 200 fatores de crescimento. E do lado, entramos na saúde bucal, tudo pensando no anti-envelhecimento. É um gel dental que tem 15 benefícios. Entre eles, é branqueador e não clareador, ou seja, não é abrasivo. Ele não tem flúor. Tem uma substância chamada Tia Tree, que é um antifúngico natural. Então, peça pra quem te convidou, te dar detalhes dessa linha de produto. Eu vou compartilhar alguns antes e depois. A mão da Dada, a mão mais conhecida aí dentro do nosso universo. Todo mundo quer pegar na mão da Dada, puxar a pelezinha pra conhecer. E ela, na flor da juventude aí, vende muito linha Luminess e trabalha muito bem a venda. Aqui no meio, tem a minha pele. A parte de milasma usando a linha Luminess foi o que mais chocou. E esse rostinho mais fino que todo mundo acha que foi bichectomia foi a linha Zembore, que eu vou apresentar pra vocês depois. Aqui tem mais alguns resultados. E aqui eu vou entrar na parte de nutrição, que é o anti-envelhecimento de dentro para fora. Então, vai ser... Eu sempre costumo falar assim, quando uma pessoa me procura, você quer começar investindo em quais produtos? O que te incomoda mais? A parte de fora pra dentro ou de dentro pra fora começando na tua célula. Porque sim, temos produtos como o VidaCell que age lá dentro da tua célula. O que ele faz de uma forma muito lúdica, tá gente? Depois que a gente convidou, vai te dar todo o caminho pra você entender com os detalhes, principalmente quem é da área da saúde. Mas de forma muito lúdica, é como se ele fosse uma pazinha que entra lá na sua mitocôndria e tira os radicais livres. Ou seja, ele deixa a tua célula com maior capacidade de atuação. Do ladinho dele tem o Zembore, que eu falei pra vocês que essa bochechinha mais fina foi resultado de oito semanas do programa completo de controle de peso. Peça pra quem te convidou a te explicar item por item, pra você entender o porquê que ele é o programa que mais vende, o melhor de tudo, né? O mais saudável. Na frente dele, a gente tem o Reserve, é uma bomba de resveratrol de antioxidante. Se antes o resveratrol já era a substância mais estudada, mais pesquisada e mais consumida, hoje então nem se fala, porque sabemos que o resveratrol atua diretamente na imunidade. Precisamos melhorar nossa imunidade? Sim ou sim? Essa é uma pergunta. Se precisamos melhorar, será que esse é o produto que vende, que tem mercado? Já era o produto mais vendido no mundo. Agora então, nem se fala. Se você estiver próximo da pessoa que te convidou, próximo no sentido que dá pra fazer uma entrega, não se encontrar, hein, gente? Dá pra fazer uma entrega? Peça pra ele te entregar uma caixa, consuma, e você vai virar um consumidor assim como nós somos, assim que não fica sem. Do ladinho a gente tem a família dos naaras, família dos naaras é dividido em três colágenos, cada um com seus benefícios, colágeno verisol, colágeno hidrolisado e o reineis. Peça pra quem te explicou, mostrar por que nós consideramos um suplemento proteico, não só um, ele não é só um colágeno, por conta das vitaminas que tem aliadas, e peça pra ver os resultados de antes e depois. Do ladinho dele a gente tem o nivo, o energético com suco natural de frutas, e ali os dados, né? 104 bilhões de dólares americanos que movimenta no mundo com perda de peso, 27.6, saúde, bem-estar e quase 10 bilhões com energéticos. Ou seja, a pergunta, será que vende? Não pode ser feita nessa apresentação, porque sim, vende. Não sou eu, Elaine, que estou falando, né? São os números. Pessoas podem mentir, os números, jamais. E aqui vocês vão ter alguns antes e depois, olha a da Zembore que tem aqui, peça pra quem te convidou a mandar aqui o antes e depois, porque antes e depois vende. E quando você associa você ser produto do produto, aí não existe argumento contra. E a linha Evoque, a linha Evoque Aromaterapia, estamos posicionados desde 2019, dividido aí nos cinco elementos da terra. Quando a gente tem o treinamento, e quem te convidou vai ter um treinamento em PDF lá, tem quais os óleos que tem dentro de cada blend. E aqui são os nossos lançamentos. Lembra que eu falei no começo que sim, nós lançamos produtos? Lançamos três produtos, na verdade, dois novinhos no portfólio, que é o Naara Maçã Verde, o Naara Colágeno Hidrolisado, e os nossos sabonetes botânicos, que deixam banho assim, com cheiro maravilhoso. E aí demos uma reformulada aí nos Naaras, deixamos o Naara com mais portabilidade para você levar, colocar na sua bolsa. Sei que não estamos saindo, mas o mundo vai voltar ao normal, você vai voltar a sair de casa, as pessoas sairão, e é um produto que vai girar. E adaptamos a linha do Zen Body para você fazer o experimento de uma semana. Nesse momento está perfeito, por quê? Precisamos ser cautelosos, sim. Então, ah, Elaine, vai ficar muito apertado consumir as oito semanas? Consome uma semana, você vai sentir o resultado, você vai vender, vai girar, e aí vai comprar a linha sem questionar mesmo. Mais importante, os produtos de Unesse não têm intenção de curar, tratar ou prevenir qualquer doença ou situação médica. É importantíssimo lembrar disso. Agora eu vou entrar um pouquinho, então eu falei o quê para vocês? Apresentei a empresa, apresentei os produtos, e agora eu vou entrar nas características do negócio. Como que através desses produtos a gente faz dinheiro, né? Como diz o americano na tradução literal, como que podemos fazer dinheiro? Então, a empresa, ela faz toda a parte operacional. Sim, a nossa logística está funcionando normalmente, salvo engano, tem dois estados que a logística está parada, mas todo o restante do Brasil está operando. Qual que é o papel do distribuidor? Apresentar os produtos e a oportunidade, que pode ser feito do conforto da sua casa, sem contato com ninguém, usando a internet, que é algo que todo mundo tem. Mesmo através do seu celular, do seu WhatsApp. O investimento, ele é considerado o mais baixo que existe no mercado. Entenda, aqui você vai adquirir produtos para o teu consumo. Isso me faz lembrar lá no meu café, em janeiro de 2019, quando o meu marido, que era o empresário, porque hoje eu também sou, ele perguntou assim, Caiô, mas qual que é o risco? Ele falou, Edu, o investimento é baixíssimo, e o risco é zero. Sabe por quê? Porque vocês vão levar para casa produtos que vocês já compram, já aparecem na tua fatura do cartão. De alguma forma, eles aparecem. Então, vocês vão consumir, porque o investimento é em produtos. Você vai se desenvolver pessoal e profissionalmente. Pode ser que você não tenha essa habilidade de comunicação, que eu tenho, mas eu não tinha habilidade com números. Eu peno para fazer um PowerPoint, uma planilha de Excel, para fazer uma apresentação, mas eu tenho quem me ensina, e se eu não sei, eu posso aprender. E aqui você vai se desenvolver em tudo aquilo que te falta. Mas sabe o que é incrível? Que vai pegar o que você tem forte, vai potencializar o que você tem forte. Porque a partir daí, para você desenvolver o que ainda não está bom, fica muito mais divertido. A gente costuma falar que de um Ness tem que ser um processo divertido. Um processo que se ganha dinheiro sim, mas que ao longo da sua jornada vai ser divertido. Você escolhe os seus próprios horários, você é o seu próprio chefe, não tem limite de ganho, e através da construção de rede, você pode construir uma renda residual. Quantas formas de ganho existem dentro desse negócio? Seis formas de ganho. A mais antiga é o lucro na revenda. Você compra a preço de atacado e revende a preço de varejo. Isso daí é antigo, 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 antigo. Só que aqui a de Ness, ela não é mais da mesma. Ela se reinventa em tudo, tanto nos produtos, quanto no modelo que ela opera. Então aqui, quando você começa hoje, você já ganha o teu e-commerce. E na hora você já pode começar a mandar o teu e-commerce simplesmente com a seguinte pergunta. Você não vai sair daqui trabalhando e falando porque você ainda não sabe. Você vai ser ensinado. Você vai perguntar, Oi, sei lá, Oi amiga, tudo bem? Você conhece essa empresa? Oi, doutor Alexandre, você conhece os produtos dessa empresa? Que é o meu médico neutrólogo. Eu fiz assim com ele. Hoje ele é meu cliente de vida, céu de reserve. Você vai perguntar através de boas perguntas. Lembra que eu falei lá no começo? Você vai construindo um diálogo. E através desse diálogo, você vai trabalhando. Se você vender um na área por dia, você ganha R$1.690 a mais. E se você vender três? Gente, dinheiro sempre foi bom, né? Mas imagina agora. Você entender que você pode acrescentar em paralelo ao que você faz, em momentos de crise ou não. Mas principalmente em momentos de crise. e ter essa possibilidade de agregar na tua renda esse valor. Hoje eu recebi uma mensagem de uma menina da minha equipe que está em Pará de Minas, uma cidade com 80 mil habitantes. Que ela movimentou. Eu pedi para ela fazer um balanço de semana e falei para ela, enquanto alguns choram, os outros vendem lenços. Sempre vai ser assim o nosso universo. E ela me mandou uma mensagem hoje que lá do interior de Minas ela movimentou R$5 mil em uma semana. Então, só para te mostrar que sim, independente do lugar que você esteja, se você quiser, você pode aprender a vender. A segunda forma de ganho, o nome já diz, bônus de primeiro pedido. Todos os dias, às oito horas, eu estou aqui trabalhando para a equipe toda. Hoje já somos mais de 900 pessoas ao longo de 16 países. Amanhã você pode ter um convidado na nossa live, às oito horas, e esse convidado olhar e falar enxerguei a perspectiva. Quero fazer parte desse negócio. Ou quero ser um revendedor. A partir do momento que o teu convidado amanhã fala sim, você ganha um bônus de primeiro pedido de acordo com o kit inicial que ele escolher. Elaine, então eu vou olhar o kit de mil. Claro que não. Você vai construir junto com o teu convidado o que é melhor para ele. Lembra sempre que tem que ser um trabalho em sinergia. Tudo que é melhor para todo mundo tem longevidade. O que fica melhor só para um lado acontece que num curto espaço de tempo acaba. Então, junto com quem te convidou hoje, vocês vão construir esse cenário e você vai escolher o que é melhor para você. Óbvio que como líder eu vou passar sempre a minha experiência e ensinar tudo aquilo que me foi ensinado. E a gente vai adequar. Combos de consumidores? Temos. Combos de revendedores? Temos. Combos de empreendedores? Temos. Você vai sinalizar como que você quer começar com a gente e a gente conduz os seus próximos passos. Aqui dentro da Junesse existe uma moeda própria que são as nossas estalecas. Aqui produto é igual CV. CV é uma estaleca. Estaleca é igual dinheiro. Por que eu estou falando isso? Para você entender a partir do terceiro bônus. Então, bônus número um é para quem vende. Venda dinheiro rápido, na mão. Vendeu, ganhou. Bônus número dois. Gostei do negócio. Também quero revender. Você ganha o bônus de primeiro pedido. O bônus número três, como o próprio nome já diz, é bônus de equipe. O que significa isso? Você hoje, convidado, vai sinalizar e vai falar assim, olha, eu quero fazer equipe. Eu quero empreender. O que eu tenho que fazer? Escolher um combo de 300 CVs ou acima. Você vai ficar ativo no sistema por 30 dias. E olha que incrível. No próximo mês, você não precisa comprar 300 CVs ou 500 CVs de novo. Você pode adquirir somente 60 CVs e você está ativo no sistema. Isso é o custo operacional da tua empresa. Gente, se você já tem uma empresa, não existe nada igual no mundo. Não existe. E assim, você vai por diante a cada mês adquirindo somente 60 CVs para estar ativo no sistema. E aí, você começa o game. Você começa o jogo. Você se posiciona. E aí, você traz convidados amanhã. Amanhã, o convidado vai ser ilustre também. Mas eu tenho certeza que depois do que o convidado de hoje falar, porque de verdade, a história dele, a trajetória dele, não tem como questionar esse modelo de negócios. Então, hoje, você está aqui como convidado, fez sentido. Amanhã, você traz convidados. Os seus convidados, se fizer sentido, vai escolher um combo igualzinho que eu escolhi de 500 CVs. Eu não quis o de 300, também não quis o de 1.000. Quiso o de 500. Como boa libriana, eu gosto de ficar ali na linha do meio. 500 CVs é ótimo, tá? E aí, você pode sim ser remunerado com 1.460 reais. A partir do trabalho que eu estou fazendo junto com você. você convida e me deixa apresentar. Olha que incrível. Você nem me conhece, eu nem sei quem está do outro lado, mas amanhã eu vou estar aqui às 8 horas apresentando esse modelo de negócio para os seus convidados. E olha o que acontece. O nosso negócio é exponencial. Então, você não precisa conhecer mil pessoas, porque o nosso negócio funciona assim. Você traz, convida 10 pessoas amanhã. 10 pessoas, duas vão te falar assim. Não é todo mundo que vai te falar assim, não. Já te adianto a parte aí dos obstáculos, porque tem sim, que são as pessoas. As pessoas não vão entender, não vão querer, vão querer fazer outras coisas e tudo bem, gente. Não tem que obrigar ninguém. Quem entender, você vai grudar na mão e essas duas pessoas conhecem outras pessoas e falam para outras pessoas. E aí, você, que trouxe um convidado amanhã, daqui 10 dias ele fala para você, putz, eu fui estudar sobre esse negócio e eu quero. Olha o que acontece, você encaixa numa equipe ou por sinergia ou porque esse convidado já conhece alguém dessa equipe ou porque você vai olhar e vai falar opa, estrategicamente essa minha equipe aí do lado esquerdo da tela de vocês está precisando de outra pessoa e você coloca. E como que você ganha dinheiro nesse bônus? É por conta dessas pessoas? Nem pensar. É por conta dos produtos que são movimentados dentro das equipes. Sim, nós não ganhamos dinheiro em cima de pessoas. Nós ganhamos dinheiro com a movimentação de produtos que levam bem-estar para a casa das pessoas. É uma coisa totalmente diferente da outra. Quando esses produtos são movimentados forma uma matemática chamada ciclo. Que matemática é essa? É a soma de 600 pontos de um lado 300 pontos do outro. Você faz um match de 900 pontos e você ganha um ciclo. Elaine, 127 reais não paga nem minha água. Calma. Você somou ao bônus número 1 que é venda direta ao bônus de primeiro pedido e agora é uma terceira forma de ganho e de verdade toda árvore um dia foi uma semente. Quando você aprende fazer 1 você aprende fazer 10 e quando você aprende fazer 10 você aprende fazer 100 e é tão maravilhoso. Eu estou me aproximando estou na contagem regressiva para fazer 100 e você sai do patamar do Brasil, gente. Quando você ganha isso daí junto com os outros bônus porque eu vendo muito bem e eu cadastro muito bem. Aliás, eu e o convidado de hoje a gente tem algo em comum. Eu ganhei um prêmio ano passado que só ele ganhou. Aliás, ganhamos dois fizemos dobradinha eu e ele temos esse privilégio de compartilhar dessas características e gente quem aprende fazer 100 aprende a fazer 1.000 Vai ser o mês que vem? Óbvio que não. Se eu sou uma das pessoas mais rápidas e estou há 14 meses e estou aprendendo a fazer 100 ciclos vai existir um tempo uma jornada para você fazer 1.000 1.000 por mês olha esse valor talvez ainda não caiba no seu cérebro porque no meu também não cabia que uma pessoa ganhava isso. E o nosso convidado de hoje ele faz isso na semana tem meses. claro que tem uma trava por sustentabilidade da empresa mas eu tenho certeza que ele não está triste por conta disso porque imagina fazer isso por semana agregado aos outros tipos de bônus e o melhor o quarto bônus eles contam que é o bônus mais agressivo quando você se torna um grande líder quando você ensina as pessoas da tua equipe a faturar fica mais agressivo do que o terceiro sim você que é convidado nesse momento principalmente em momentos de crise de pandemia quando o nosso cérebro ele é obrigado a trabalhar na escassez ele é obrigado a trabalhar isso é impossível calma é e também você não precisa saber quanto que ganha nesse exato momento você precisa entender o primeiro passo o restante é consequência mas é bom você saber que tem como é que eles são remunerados através da hierarquia dele dentro da equipe dele que quem te convidou quando você falar o sim vai te explicar tudo isso mas é importante você saber o seguinte desse bônus quanto mais você duplica o que você sabe mais você ganha então aqui não pode ter segredo de negócios por isso que o convidado de hoje está aqui para compartilhar a jornada dele aí de mais de uma década de marketing de relacionamento a quinta forma de bônus o nome já diz incentiva a aquisição de clientes os bons vendedores quem gosta de vender aí eu sempre gostei porque eu entendi na verdade eu entendi não né eu precisei desde muito cedo trabalhar a venda eu sou faço parte das estatísticas da família pobre paupérrima de marré-marré-de-si então venda na minha casa sempre teve que existir que era para comprar mistura de verdade gente na minha casa eu tenho uma piadinha do meu tio que ele falava assim ó ê filha tá cansada de comer ovo vem para casa que a gente faz omelete porque frango era luxo carne então era luxo do luxo até babeio lembrando disso do luxo né hoje a gente pode escolher então uma transição você aí que vive essa realidade ninguém me contou eu vivi tá então a venda faz parte da minha vida por isso se você tiver 5 clientes cadastrados no teu site ao invés de 20% você ganha 25% na remuneração do teu primeiro nível do bônus anterior que você vai aprender e se você tiver 10% você ganha 30% e o sexto bônus o nosso convidado faz parte desse pool de diamantes essas pessoas elas sorriem para o nada óbvio existe aí uma questão financeira muito forte existe porque eles são livres financeiramente mas existe uma construção de uma lapidação que os torna um diamante que é uma pessoa iluminada assim é uma pessoa que aprende a viver a vida de forma abundante de forma leve né e eu tenho o privilégio de conviver com algum deles com alguns deles hoje em dia e é diferente a energia que é emanada no espaço que eles estão é diferente é leve você sente você for uma pessoa conectada com o universo você consegue entender isso eles ganham 3% do faturamento global né da venda aí bilionária divididos em cotas por produtividade antes de chamá-lo eu vou deixar aqui essa tela títulos de reconhecimento o mais importante dessa tela é você entender que você começa aqui ó nesse primeiro degrau no segundo na verdade né o primeiro degrau é assim ai eu não sei se eu quero eu vou ver e o outro é assim não eu quero consumir eu quero um kitzinho de consumo pra mim você já se torna um distribuidor dentro da Junesse essa é a tua missão de hoje mas é importante que você entenda que existe uma escada né de degrau em degrau ninguém numa escada se você parar na ponta de uma escada você não chega no topo de um dia pro noite ou pulando sozinho ou fazendo loucura você tem que subir um degrau depois do outro ou você pode pular de dois em dois como eu fiz né então hoje eu sou uma safira 50 dentro da Junesse me despedindo desse degrau tchau tchau né indo aí pro Safira Elite e depois você vai entender porque que temos os nomes de pedras preciosas eu gosto muito mais de falar o seguinte nesse momento desse slide olha pra esses números ali a gente tem executivo 150 reais já de 7,56 um Safira executivo 7,500 mas se você vender muito né eu tenho uma renda média duas vezes mais do que isso mês de março eu três vezes e meio bateu meu faturamento nisso só dentro do escritório virtual tá eu não contabilizei as vendas ainda então dá sim pra ganhar quatro cinco vezes mais dependendo de você né e tem números esses números eles mostram o que pra você eles mostram que existe um faturamento mas qual que é o lugar que você quer chegar o que que Elayne mas aonde eu devo chegar eu não sei quem tem que saber é você o que que mata a tua fome o que que paga os teus boletos o que que compra os teus sonhos o que que é quanto que é você sabe disso você já escreveu né porque eu escuto muita gente meu sonho é ter um carro é ter uma casa própria mas você sabe quanto custa quanto que semana a semana você tem que poupar pra você ter esse sonho é importante precifique os teus sonhos pra que você possa realmente viver uma vida realizadora de sonhos isso é importante os números precisam ser falados por isso né não tem nada a ver de ser mercenário ou não tem a ver quando você entende quanto custa cada sonho teu você acorda com mais vontade eu tenho os meus sonhos eu mirei ali no diamond eu olhei e falei eu quero chegar ali me mostra né eu sei o que que eu quero fazer quanto que custa cada escola de um filho quanto que custa ficar em casa em tempo integral voltar a ficar com eles né como a esposa do nosso convidado VIP hoje fica é meu sonho é meu desejo então tem que ralar todos os dias sábado, domingo porque eu escolhi fazer 30 anos em 3 eu escolhi em 3 anos chegar nesse degrau né em 14 meses eu vou ficar ali ó dois degrauzinhos dele eu desejo que você olhe e fale assim onde eu quero chegar com isso não importa se você falar pra mim Elaine eu quero ser um pérola tudo bem eu vou te ajudar a ser um pérola porque é sobre o teu sonho eu não vou ampliar o teu cérebro pra botar na tua cabeça os meus sonhos então conta pra quem te convidou quanto custa cada sonho teu tá agora eu vou interromper minha tela porque eu tenho a honra aqui de ter uma pessoa aqui nos bastidores do nosso estúdio que tá nessa jornada há uma década e é uma pessoa que vive essa vida aí plena essa vida abundante e é uma pessoa que quando eu escutei a história dele a primeira vez que ele falou que ele escolheu fazer 50 anos em 5 eu chorei porque eu falei é isso que eu quero eu quero viver com os meus filhos a vida que ele vive essa vida de entrega total e é um cara que tem muito conhecimento é um cara que com a sua humildade e simplicidade ele conecta e ele mostra pra você o que pode mudar a tua vida daqui a uma década então eu quero que vocês me ajudem a receber ele nosso duplo diamante Fernão Batistone com você Fer fala aqui linda boa noite tá me ouvindo? galera me escuta? show de bola boa noite pra todo mundo primeiro obrigado pelo convite muito bom estar aqui com você sentir essa energia da galera tentando passar essa mensagem positiva pra galera impactando de certa forma e vou compartilhar um pouco também da minha visão da minha experiência nesses 11 anos de marketing de relacionamento que eu acredito que fez todo sentido pra mim tá fazendo pra algumas pessoas eu acredito que pode fazer pra muito mais né e depois parabéns pelo trabalho incrível que você seu time tá desenvolvendo não só no Brasil mas no mundo inteiro crescendo de uma forma extremamente sólida parabéns isso é isso é só mais um degrau aí da trajetória que vai ser brilhante aí pela frente tá bom? pros convidados né é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse sábado eu tenho 37 anos de São Paulo só que eu comecei com marketing de relacionamento em maio de 2009 então estamos falando aí de 11 anos já de estrada eu sempre fui um caro sonhador né sempre tentei desenvolver coisas e negócios e tal buscando um resultado mais expressivo algo que fosse construir o que eu sempre sonhei na minha vida e o que eu sempre sonhei na minha vida foi ter liberdade a Elane colocou muito bem isso né tenho dois filhos e família então eu sempre busquei liberdade de tempo pra estar com essa galera pra estar com os filhos pra poder fazer o que eu quero na hora que eu quero enfim ter liberdade né ter opções só que pelo fato de eu ser um grande sonhador eu também queria liberdade financeira né pra aí eu queria liberdade financeira pra ter liberdade de tempo e juntar essa esse combo maravilhoso aí e ter uma vida e ter uma vida incrível e em maio de 2009 eu ouvi a mensagem do Marcos Relacionamento um grande amigo meu Marcos Clemente Marquinhos Marcos Clemente muita gente conhece mostrou pra mim essa oportunidade eu fiquei maluco né eu fiquei maluco como um negócio desse existe na época eu tava passando por um desafio financeiro também eu já tinha empreendido várias vezes negócios não tinham dado certo enfim foi pós 2008 também a crise do subprime me pegou principalmente na bolsa de valores onde eu operava na época e eu falei assim meu Deus eu quero né parecia muito tópico tudo parecia que era um negócio Alice no País das Maravilhas um negócio que você não ia ter funcionário você não ia ter estrutura você não ia ter custo fixo você não ia ter ônus trabalhista responsabilidade trabalhista enfim foi de pagamento uma série de coisas que o negócio tradicional tem eu tinha né me mostraram que eu poderia ganhar 100, 200, 300 mil 400 mil 500 mil ia depender da minha fobia para o resultado eu queria fazer a diferença e tal eu falei assim ah vamos lá eu paguei o preço quero ver isso né e uma das coisas mais brilhantes foi que eu não precisava largar nada para fazer isso aqui então eu comecei a desenvolver em paralelo durante dois anos e meio eu fiquei em paralelo porque eu não ia trocar algo que naquela época era duvidoso não sabia o que era o marketing de relacionamento por um negócio que era certo que era a minha história que era o que eu estava empreendendo já há sete anos seis, sete anos e eu estou aqui em paralelo aconteceu que no primeiro ano eu não tive muito resultado foi um ano de muito aprendizado né Helena aí com um ano já estourando já tendo muito resultado então acho que vai depender muito de pessoa a pessoa mas no segundo e no terceiro ano eu me aposentei financeiramente né eu entendi o jogo eu entendi como é que funcionava para eu gerar receita para eu gerar faturamento para eu duplicar liderança principalmente e comecei a construir meu time aí espalhado no mundo inteiro hoje é uma organização que cresce exponencialmente é uma organização que está em mais de 80 países a gente tem um privilégio absurdo de trabalhar com uma empresa global em 140 mais de 140 países ou seja se você for na Itália nos Estados Unidos na Europa etc é só abrir o notebook cadastrar em cinco minutos o produto está na casa do cara em dois dias você não só da sua casa né uma coisa que a gente vem falando há 11 anos é home office home office flexibilidade trabalho eu falo muito que a CLT está mudando esse conceito de CLT de trabalho por carteira assinada a gente sabe que está vindo muito a questão de freelancer de produtividade meritocracia PJ consultoria já usa muito isso escritório de advocacia também já usa muito isso Estados Unidos massivo né o que usam com relação a isso e está mudando esse conceito e claro eu penso muito na tecnologia na revolução na quarta revolução 4.0 que a gente fala muito da informação revolução da informação o nível de informação está aumentando bruscamente no mundo inteiro eu li um artigo que a cada 24 horas dobra o nível de informação no mundo né então as crianças na primeira série 65% das crianças vão trabalhar com coisas que ainda não existem então elas estão estudando hoje meus filhos estão na escola primeira série quarta série estudando pensando em algo que nem existe ainda que vai ser criado né então é muito louco isso e eu já vi essa movimentação eu já vi essa 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 reflexão muito grande e eu venho falando isso não só eu como todos os líderes que fazem Junese marketing de relacionamento a gente já vem alimentando todo esse conceito e as pessoas ouvem e concordam não tem muito o que falar não é a gente falando é o mercado que está colocando aí com dados com estatística fatos e uma série de coisas né e algo que a gente vinha falando há 10 anos 11 de home office e tal e revolução industrial tecnológica que vai assumir da noite para o dia a gente toma um tapa na orelha chamado coronavírus e aí fica sem respirar sem saber o que fazer um momento extremamente delicado um momento que é uma tragédia né que está acontecendo no mundo muitas pessoas estão perdendo familiares muitas pessoas estão perdendo empregos e eu acredito muito que no médio prazo aí a gente vai ter uma uma grande crise econômica enfim tomara que não mas já está acontecendo os números já estão mostrando isso e pessoas perdendo emprego né perdendo salário perdendo dinheiro que de repente precisava demais para colocar comida na mesa e dar para os filhos tá e aí que a gente vem novamente não vem né a gente já está falando disso a gente já está mostrando a gente já está compartilhando e quando vem um momento desse onde todo mundo agora está em casa todo mundo obrigatoriamente tem que ficar em casa então quando a gente fala hoje home office a palavra ela tem um pouco mais de força do que a gente falava antes de um corona da vida né e agora a gente tem oportunidade na mão aí eu falo que o distribuidor o representante que faz esse tipo de negócio marketing de relacionamento de Unes principalmente que hoje a Unes está anos luz à frente de qualquer outra empresa de venda direta hoje no mundo eu acredito muito nisso quando a gente fala que tem um distribuidor com essa ferramenta na mão você tem a possibilidade de mudar a vida de milhares de pessoas basta você colocar isso na tua cabeça né eu não sei você tomara que você siga a sua vida com o seu trabalho com a sua renda com tudo que você tem direito da melhor forma possível e passe por essa crise da melhor maneira possível é o que eu estou desejando força para todas as famílias mas a gente não sabe o dia de amanhã né uma coisa é certa não é por causa de um coronavírus que você tem que começar a dividir seus ovos que você tem que começar a incrementar a sua renda que você tem que começar a encontrar um negócio paralelo a projetos outros projetos pessoais não é por causa de um coronavírus sempre é sempre isso né quando eu conheci o mar de relacionamento eu tinha três negócios né então eu fui desenvolvendo o negócio porque eu sabia que se um ali desequilibrasse o outro podia equilibrar e desequilabrava ali chegou um momento que desequilibrou todos né antes de conhecer o mar de relacionamento aí eu estrepei aí eu comecei a desenvolver o negócio e fiquei apaixonado o negócio que você tem 60 pontos por mês para você se manter isso dá em média 300, 400 reais depende do produto que você vai pegar e você tem uma estrutura exponencial né com uma escala a nível mundial e com uma renda que cresce exponencialmente com uma com estoque mínimo com um custo fixo ali linear tá então eu acredito muito que hoje a gente está num momento não só para construir muito forte o nosso negócio eu vejo o mercado tradicional eu falo com amigos que estão em empresa bancos e tudo mais cara derrubou a produtividade dessa galera em 20 meses 20, 30 meses todo mundo em casa é call, 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 call e eu estou falando para a galera que a nossa produtividade aumentou 10, 20, 30 vezes olha que loucura o mercado ele derrete o outro mercado explode se você sabe o zoom esse zoom a ferramenta que a gente usa de conferência e tal na bolsa de valores americana está crescendo 100%, 150% então onde uns vão realmente sofrer demais outros vão se beneficiar de alguma forma eu acredito muito que o dinheiro falando profissionalmente em questão financeira eu acredito muito que o dinheiro ele circula ele troca de mão e você tem que estar bem posicionado para surfar de alguma forma e principalmente hoje ser um canal um agente do bem de levar essa mensagem para a galera porque hoje ainda não bateu essa crise essa recessão que a gente está falando vai começar a bater forte e de repente você vai ter uma oportunidade na mão de abrir o notebook abrir uma conferência compartilhar a mensagem em qualquer lugar do mundo e meu cadastrar o cara o produto chega na casa dele ele consome fica louco o produto apaixonado pelo produto tem o resultado com o produto e vai querer compartilhar esse produto e esse negócio também a nível mundial e você pode crescer com isso o que a Juness faz ela profissionaliza o fato de você indicar e ser sincero ser honesto ser transparente essa é a minha visão com relação a Juness uma empresa de o que eu sempre falo você convidado ele está pensando será que eu sou bom nisso será que vai dar certo será que é um negócio que funciona e tal e aí eu venho de novo o que é estabilidade as pessoas falaram que trabalhar numa petroquímica e concursado tem estabilidade tem estabilidade em nada aí vem uma crise manda embora aí vem o lava jato manda embora então você não tem estabilidade e muito menos não pode deixar a sua vida na mão de outro você tem que controlar a sua vida e é por isso que você tem que ter outras fontes de renda e não só uma porque quem tem só uma praticamente não tem nada se você perde crise desempregada você não tem mais nada você tem que correr então é importante que você avaliar essa oportunidade da maneira mais leve possível realmente abrir a cabeça e entender que o mundo hoje está em transformação e muita gente avaliando isso fica assustada e muita gente avaliando isso fica animada então o convite que eu faço é que você fique animado que você vá para o lado da galera que vê oportunidade e vamos embora porque a Junete está aí ela vai escrever história no Brasil já está escrevendo no mundo ela já está acontecendo com a gente ou sem o Fernão dentro o Helene dentro ou fora já está acontecendo o convite aqui é para você entrar com a gente e a gente construir junto essa jornada maravilhosa e um negócio absurdo completamente ligado a tecnologia não só a nível de produto mas também a nível de sistema tá bom? vou deixar com vocês agora Helene no final conversa com a pessoa que te convidou para ela tirar todas as suas dúvidas abre a plataforma o back office fala para o cara como é que eu faço a gestão de tudo isso pergunta para a pessoa que te convidou hoje pede para ela abrir a plataforma o back office mesmo no online na conferência para você ver compartilhar a tela para você ver como é que funciona toda a estrutura a nível mundial você quer cadastrar um cara no Congo na África você pode você pode se você tiver contato lá então ela vai te mostrar toda essa estrutura vale muito a pena você vai ficar de queixo caído tá bom? querida toca o barco aí espero ter contribuído boa noite para todos beijo grande você sempre contribui brigadão Fê beijo na família bom descanso e eu estou muito feliz aqui né estou animada vamos embora beijo brigadão gente que aula né que contribuição isso que eu escrevi no chat cada vez que eu escuto a mente expande ele vem com dados ele vem com coisas coerentes né pessoas que tem tempo para aprender sobre tudo na vida do estilo de vida que ele escolheu então é demais né olhar e falar assim dentro de casa de graça as pessoas vendem 15 minutos chamado consultoria online isso daqui foi de graça para mim que estou aprendendo né que eu que o convidei a Fabi né minha patrocinadora que está aqui no chat também tudo gratuito pessoas fazendo isso ensinando você trabalhar sem cobrar por algo que lá fora ou aqui no mundo virtual vocês vão ver quantos cursos online vai ter de fórmula mágica aprenda como ganhar dinheiro cobrando aí para gerar volume porque óbvio é trabalho e aqui dentro você tem de graça você não precisa pagar eu não estou pagando nada para o Fernão por essa conferência por essa consultoria dele para a gente beleza vou terminar termino aqui nos próximos 15 minutos depois você peça para quem te convidou abrir o Zoom o Zoom é uma plataforma que a galera está sorrindo né porque está todo mundo fazendo o Zoom pago agora peça para ele entrar no Zoom com você e abrir o back office dele para mostrar como que funciona toda essa parte estrutural vou voltar aqui com a minha tela para vocês porque tem mais coisas que eu vou mostrar para vocês não só a parte financeira mas tem também outros bônus né dentro da empresa e eu falo isso porque tem gente que muitas vezes entra no marketing de relacionamento porque não está precisando de dinheiro por incrível que pareça tem pessoas assim mas querem outros bônus querem fazer parte de um meio social onde pessoas são assim como o Fernão como a minha patrocinadora Fabi Sawaia que eu sou eternamente grata por essa porta que ela me deixou na frente quem girou a maçaneta foi eu ela falou olha entra que aqui dentro tem esse mundo tem esse universo e foi justamente por uma viagem que eu comecei a falar com ela por Bahamas eu queria ir com meu marido né viajar os dois e ela falou eu posso te ensinar como que você ganha através do seu trabalho e aqui está nós duas vivendo o estilo de vida de Unas ali do lado representa muito né todos esses consultores né o estrategista Rafael Perioli ali que me dá a mão diamante também com a sua esposa o senhor foda que dispensa comentário dispensa apresentação se você não o conhece Caio Carneiro né esposo da Fabi Sawaia olha que incrível a conexão com essas pessoas que eu não sei como é que eu me conectaria com eles né se não fosse através de Junesse melhor do que viajar é ajudar outras pessoas a viajarem essa viagem é muito especial minha primeira viagem em equipe estava uma mãe babona sorrindo aqui no meio o meu porquê não foi só com o meu marido mas tive a possibilidade de levar meus três porquês ali ai que eu estou morrendo de saudade estou lá com a minha mãe sendo cuidados para eu poder entregar todo o meu trabalho aí né até o final de março que o mês de março está incrível você que é convidado tem campanhas incríveis rolando se posicione agora e aqui na última foto os produtos continuam fazendo efeito e sim podemos trabalhar né aquele ali naquele dia o nosso escritório né de biquíni com fundão para esse marzão aí nossa próxima viagem você pode fazer parte porque é adaptado né no cenário de corona temos aí o nosso novo tempo de qualificação até dia 30 de abril você que começar hoje tem sim condições de fazer parte peça para quem te convidou te explicar como que você vai aprender temos uma plataforma eu black peça para quem te convidou te mandar o site e a senha dele que ele pode se ele falar que não pode eu estou autorizando aqui ao vivo pelo youtube pode sim para aprender pode tá depois quando você começar a faturar você faz a tua própria assinatura ou melhor do que isso o acesso está grátis por 30 dias entra faça o seu acesso grátis para você acessar a melhor e mais completa plataforma de desenvolvimento do marketing de relacionamento porque é isso que vai te profissionalizar é uma EAD à distância um ensino à distância que você vai ter no teu celular como app ou no teu site no teu computador como site é assim que eu aprendi é assim que o Fernão criou o Fernão na verdade criou a plataforma o black todos os diretores tem vídeos tudo ensinando o caminho das pedras para você e aqui chegou a hora de falar o seguinte qual que é o momento agora fez sentido fala para quem te convidou quero consumir ele vai te mostrar quero revender ele vai te mostrar quero empreender eu escolho os combos de empreendedores tá porque depois os outros você entendendo que você quer empreender se você não quiser depois que a gente convidou vai te mostrar o outro cenário esse é o combo sucesso um combo para a galera que é revendedor nato ou para uma pessoa que estava pesquisando uma mini franquia um negócio que quer investir mais dinheiro que já tem esse dinheiro guardado e quer reinvestir porque sim gente tem um percentual que reinveste o dinheiro que está parado em momentos de crise então esse é um ótimo se não for o seu caso a gente vai ficar entre o supreme eu vou falar de um combo chamado jumbo peça para quem te convidou te mostrar que é só de na aras para esse momento atual para você que nunca trabalhou com vendas para você que tem receio de vendas para você que está com receio do investimento você não vai tirar dinheiro do teu orçamento entenda uma coisa iniciar dentro da Junesse especialmente dentro da nossa equipe aonde você vai ser treinado para movimentar os produtos que você vai receber em casa para pagar parcela por parcela qual que é a nossa preocupação você falando sim para a gente nos primeiros seis meses te ensinar como você recupera o valor investido ponto fazendo isso o teu negócio vai estar sustentável e todos que entraram fizeram não estou falando o que me contaram estou falando dados específicos das mais de 900 pessoas que resolveram empreender com a gente peça para quem te convidou te mostrar como que você paga o Combo Embaixador através do seu trabalho e o benefício chamado pool de fundadores para vocês entenderem hoje começando na Junesse com Combo Embaixador eu vou fazer uma analogia imagina que todos nós tivéssemos seis mil reais e colocássemos numa mesa vamos supor que banco imobiliário tá gente fosse possível construir um prédio e aí o prédio foi construído então eu coloquei seis você colocou seis o Fer seis a Fab 6 todo mundo colocou seis só que a médio e longo prazo pode ser pago para você uma cota até 2% sabe como que vai ser pago a cota de forma meritocrática de acordo com a quantidade de locações no teu apartamento no prédio que veio através da tua indicação você vai ser remunerado e aqui dentro vai ser assim o pool de fundadores esses até 2% vai ser de acordo com a tua produtividade quando que isso é interessante médio e longo prazo igualzinho um fundo imobiliário você não começa a ganhar um fundo imobiliário hoje o prédio precisa ficar pronto é a mesma coisa só que o prédio aqui é a tua carreira é o teu patamar é a tua equipe só que de verdade começar hoje sem pagar nada mais simplesmente pelo preço dos produtos que você vai receber ter a possibilidade de a médio e longo prazo vamos colocar aí dois anos dois anos e meio você ter cotas interessantes de acordo com a quantidade de indicações que você faz pra alugar o teu prédio você vai alugar muito ou vai alugar muito, 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 muito vai depender de você então peça pra quem te convidou agora é o momento de vocês ficarem 15 minutos no WhatsApp você vai falar pra ele o seguinte gostei e quero como consumidor como revendedor ou como empreendedor gostei mais disso e o meu medo maior é isso você vai construir junto com a pessoa tanto o teu lado positivo quanto os seus receios e de verdade a coragem não é agir sem o medo você não tira o medo é agir apesar do medo eu te encorajo a abrir essa maçaneta que lá em janeiro de 2019 eu abri há 14 meses eu posso falar pra vocês que eu escolhi hoje fazer 30 anos em 3 eu tô na metade da jornada então passa rapidinho 3 anos fecha os olhos onde você tava há 5 anos onde você vai estar daqui 5 anos vai depender das tuas escolhas e se você escolher fazer parte do nosso time da nossa família e da nossa junesse eu tenho certeza que vai ser um caminho que vai te levar se você colocar em prática o que nós vamos te ensinar a realizar todos os seus sonhos assim como tá realizando da minha família um beijo pra vocês espero que tenha feito sentido tudo que a gente compartilhou hoje por aqui e que a gente se encontre que a gente possa se abraçar nos nossos encontros ao vivo que a vida vai voltar ao normal um beijo bom descanso bom descanso